Puxou o contra-ataque em Emerson, vai chegando o Adriano na boca do gol, vai bater, bateu, ela vai entrar! GOOOOOOOL! Do Adriano! O gol é do Adriano! Adriano! Desencabula, mesmo sem jeito, mesmo com dificuldade da bola enfiada pelo Emerson! E aí o Adriano foi, ele se ajeitou, parou, botou, ela bateu na trave e entrou! Adriano! Tá lá dentro, é do Corinthians! E aí E aí maid